Vamos dar essa cauchada aí com a música dos Pertussi. Não vai cair toda uma descida, né? Quando eu saio ao cavalo montando no meu banho cantando as coxilhas, eu não acho atrapalho. Guarainta na garupa, coisa que eu sei, eu também vou dizendo quando sai. Só não sei o quanto eu vejo. Vamos dar essa cainhada só na marcha ponteada, e numa boa sombra, meu caça cestilhado. Eu abro a minha gaita e dou uma com calma de castilha em coxilho. A senhora é a coada. . Música 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 Música